Música É com muito prazer que estamos chegando Onde quer que você esteja com mais uma edição da nossa mensagem do dia Mensagem do dia que chega agora talvez para fazer a diferença no seu dia nesta manhã A nossa mensagem do dia também é um encontro de amigos, não é mesmo? E o rádio que tem esse poder enorme de fazer amigos Eu me considero um amigo seu Então posso compartilhar com você uma experiência Uma experiência vivida por mim ontem Uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você Meu amigo, minha amiga aí do outro lado do rádio Acontece que ontem depois que eu saí aqui da rádio Eu acabei me tornando testemunha de uma difícil situação Em uma grande empresa aqui da nossa cidade Presenciei um chefe destratando um dos funcionários da empresa Sem o mínimo cuidado para que ele não fosse constrangido Perante outras pessoas que se encontravam no local Sabe aquele tipo de situação absurda Que você tem vontade de intervir? Outros clientes da empresa também ficaram espantados O funcionário coitado visivelmente constrangido Com vergonha perante seus colegas e os clientes da empresa Nada falou Mas o seu olhar, suas feições diziam muito mais do que palavras Sem dúvida alguma, ele estava muito, muito desconfortável Seja qual tenha sido o erro do funcionário Seu chefe não tinha o direito de se dirigir a ele daquela forma O chefe com certeza não seguia aquele que é o mandamento número um entre os líderes Corrija no particular e elogie em público Confesso que a situação que presenciei ontem à noite mexeu comigo E mais uma vez me coloquei a pensar o quanto esse ser chamado humano Muitas vezes também é o ser que não faz uso de sua compaixão Dá ajuda ao próximo, não se importar com a situação do outro E o pior, trata-se de um ciclo vicioso Porque eu tenho certeza que aquele chefe que ontem destratou o funcionário Sem nenhum cuidado para não constrangê-lo Um dia já esteve na posição, talvez até na mesma função No mesmo cargo daquele funcionário que ele destratou ontem E muito possivelmente fizeram com que aquele chefe Lá no início de carreira O que ele fez com o pobre funcionário no dia de ontem Realmente é um ciclo vicioso O que as pessoas se esquecem é que ninguém é o chefe de alguma coisa Ninguém é o gerente ou o responsável por uma empresa Na verdade, todos estão Você está chefe, você está gerente, você está responsável por uma empresa Porque tudo, tudo é passageiro Mas fica aqui uma pergunta As pessoas que confundem o que elas são com o que têm Quando perdem o seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade Porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade Quando a gente se dá conta de que atrás do crachá é que está a nossa identidade Sempre que vejo alguém que está numa posição mais elevada Se sentindo superior Eu lembro da história de um senhor analfabeto que era chamado de professor Ele era muito respeitado sem ter muita instrução Ele era respeitado por ser dotado de sabedoria E aí, qual é a diferença? A diferença ele dizia é que sabedoria ninguém tira E esse monte de informação que temos hoje vai ter validade amanhã Amanhã inspira E ele sempre repetia Eu respeito o seu título Mas me identifico com o seu nome Eu respeito o seu sobrenome Mas é só uma identificação E por isso, eu respeito tanto alguns amigos Que a gente se identifica a ponto de se chamar de irmão E é com esse professor analfabeto Que podemos aprender que Respeito não é competição Você continua ganhando se respeitar o outro Mesmo fora do ambiente de trabalho Ou fora do horário Porque valorizar alguém Não significa perguntar o salário E ser quem a gente é É diferente de ser o que a gente quer ter Então, não deixe a sua posição E o seu crachá Chegarem primeiro que você Ninguém tira o que você é Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Tchau Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí Obrigado.